O ministro da Agricultura, Carlos Fávaro, falou com exclusividade com a equipe de reportagem do canal Agromais e a gente confere então o trecho dessa entrevista. Temos um compromisso muito rígido do presidente Lula com o teto de gastos. O plano safra, em função deste compromisso de ter uma equação equilibrada do orçamento público, as subvenções de taxas de juros e também de apoio ao seguro rural, está requerendo um detalhamento mais profundo. Nós vamos incrementar novas linhas de apoio à produção, linhas inovadoras. Batemos o martelo hoje com o presidente Lula, ele apoiou isso. O BNDES vai ter uma participação importante, o Banco do Brasil também está fazendo as suas contas. Então, nós decidimos que não precisamos nos antecipar. O plano safra atual vence o período de vigência dele no próximo domingo, dia 30. Então, nada demais, um ou dois dias, terça ou quarta-feira, quinta-feira que vem, no máximo, a gente anuncia então o novo plano safra. Obrigado. Obrigado.